O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, esteve na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira para falar sobre os novos programas de apoio aos produtores rurais desenvolvidos pela pasta. De acordo com o secretário, são seis novos programas que reúnem 57 linhas de crédito antigas com o objetivo de reduzir a burocracia. São eles o Invest Agro SC, que concede financiamentos com juros subsidiados pelo governo do Estado em um limite de 2,5% ao ano, o Invest Agro SC Emergencial, destinado para a recuperação de sistemas produtivos danificados por eventos climáticos, com limite de financiamento de até R$ 80 mil, o Fomento Agro SC, que oferece créditos com juros para empreendimentos coletivos, inclusão digital e acesso à energia elétrica, o Reconstrói SC, que concede financiamentos sem juros para a recuperação de sistemas produtivos danificados por eventos climáticos extremos, com limite de até R$ 10 mil, o Jovens e Mulheres em Ação, que oferece cursos de formação e linhas de apoio para acesso à internet de jovens e mulheres, e o ProSolo e Água, que oferece financiamentos sem juros para projetos de captação e armazenamento de água e recuperação de nascentes. O secretário da Agricultura destacou ainda as parcerias com a Celesc e as prefeituras para priorizar investimentos em energia elétrica e internet com fibra ótica. Estamos iniciando em conjunto com a Celesc, o Celesc Rural, para melhorar a oferta de energia ao interior e selecionando agora os primeiros 20 municípios de Santa Catarina, que é a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado, em conjunto com o município, estamos priorizando investimentos para que esse município tenha internet com fibra ótica em todo o interior do município, permitindo que o filho do produtor rural também tenha condições de estudar, fazer cursos online e, principalmente, levar a agricultura de alta tecnologia, agricultura 4.0, com automação, com tecnologia, e aí nós precisamos de internet de qualidade para fazer a inovação no campo. Esse é um dos investimentos que nós estamos fazendo no agronegócio catarinense.